Que Nossa Senhora da Boa Viagem nos abençoe, nos proteja, nos guie e nos dê uma boa viagem aqui na Terra. Porque, na realidade, Nossa Senhora da Boa Viagem começou com os pescadores pedindo-lhe que os protegesse na sua viagem pelos rios, pelos mares, nas tempestades, nas dificuldades, nas navegações da vida. Olha, olhando aqui hoje, eu não estou vendo muitos pescadores aqui, não. Mas quem de nós, aqui hoje, não precisa da proteção de Nossa Senhora nessa viagem da vida, quando nós estamos navegando no meio das tempestades e dificuldades que enfrentamos na nossa própria vida. E, portanto, todos nós precisamos da ajuda, da proteção, da proteção, das graças, das bênçãos de Nossa Senhora da Boa Viagem. Para que ela nos dê uma boa viagem aqui na Terra, nos protegendo dos perigos, especialmente dos perigos que nos levam ao mal, ao pecado, a ofender a Deus, a ofender o irmão. que ela nos liberte e nos livre desses perigos e que na nossa jornada aqui na Terra, a nossa peregrinação neste mundo, a nossa caminhada nesta vida, seja sempre protegida e abençoada por ela. Essa é a nossa consolação, essa é a nossa alegria. Mas nós viemos aqui hoje não só para dizer a Maria que nós contamos com as suas bênçãos, com a sua proteção, com a sua graça e com a sua ajuda, mas nós viemos aqui para dizer a ela também que nós queremos imitar as suas virtudes, que nós queremos e necessitamos imitar a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua obediência à vontade de Deus, a sua disponibilidade para fazer o que Deus quer. E como ela sempre apontou Jesus ao mundo, trouxe Jesus ao mundo, também hoje somos nós que temos que levar Jesus ao mundo, temos que apontar ao mundo a Jesus, temos que indicar ao mundo Jesus, para que a luz ilumine Jesus e ele seja visto, seguido, aceito, por tantos que precisam. Hoje, meus irmãos e irmãs, somos nós, os apóstolos de 2015, aqui em New Bedford, Massachusetts. quem vai ser apóstolos para indicar a Jesus a este mundo faminto, necessitado, sofredor, tantas pessoas que acham que hoje não é mais necessário, importante, significante, praticar a fé, seguir a Deus, ir à igreja, rezar, participar da Santa Missa, receber a Eucaristia, receber os sacramentos, tantas pessoas acham que isso já passou, são coisas do passado, coitado do nosso mundo, coitado deles, que acham que podem viver bem sem Deus. Nossa Senhora está aqui para nos dizer sem Deus não somos nada, sem Deus o mundo está perdido, sem a graça de Deus o mundo está destruindo-se a si mesmo. e seremos nós a testemunhar com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso exemplo para que outros vejam e sigam o caminho de Jesus, da fé, da esperança, da confiança em Deus. Que Nossa Senhora da boa viagem nos dê realmente uma boa viagem aqui na Terra, vivendo e praticando a nossa fé, sendo exemplo uns para os outros e anunciando a verdade que é Jesus, que é a verdade e a vida hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado.